Eu sou também um milhão, um milhão de brasileiro. Me aguarde. Faz que eu subo, olha. Quero pegar que eu suba. Que que eu suba faz. Lá você escreve que me marque, né? Ah, mas peraí. Mademoiselle, com todo respeito, pega meu microfone. Famosa? Música. Música. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL